Música 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 Amém, Amém 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 Eu já me lembro, meu pai Eu já me lembro, meu pai Eu sou meu pai Eu já me lembro Amém, amém. Mabawa kubato ye mbini ye, kubato ye Ale tina bebe bui, mibira ni anata Puno seweja mia, atibia maniwa, ontubia mao Maka sewa bebe, si obe ya mawada Fise ni radie shirado, nae shirado Mibira tu mbise ino, nechifa wakwa eshe lisa Nefawo utu nesu, anona ambe ambo Mabawa kubato ye mbini ye, kubato ye Owe kubato ye To mbise yo, e ye a mambo Oje mini pri nip pigamini ya Ome ya mawo To mbise yo, e ye a mambo �we mini pri nip pigamini ya Eu sou a minha mulher O que eu sou? Dan, mais você, com quem quer dizerApida do futuro E você está decidido, vá ver o inferno Derrido arrows Você é assassino E você Wayne Orbe Eu Wayne Orbe Não entendo Você próprio Oh oh oh, yeah Oh oh oh, yeah Oh oh oh, yeah Oh oh, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh E venha a bebê me sanou Se eu aben a maná no sul Eu aben a maná no sul E venha a bebê me sanou Já me amumí lá Já me amuí lá A menina e me amuí lá Lá mítileza E venha a menina E venha a menina Eu aben a menina Eu aben a menina Oля abenina Eu abenina Eu abenina Minime bisadebite rajegi, oh, oh Nawaya papi, oh, oh Obeya panansu, oh Etoni, eh Adagini wala otoni, so Bebisa wajini wungu, oh, oh Oto miyati gina, yeah Baimura kase Uvya la wajinu dinua Nenyebri wasita Nenyebri wasita Uniei, fa wase Tuwe rajegi mu Nenya ni mchiti Onyei, fa wase Tuwe rajegi mu Nenya ni mchiti Onunyei, seyebisa nu Obeya mananbusu Obeya mananbusu Nenya ni mchiti Nenya ni mchiti Onyei, seyebisa nu Obeya mananbusu Obeya mananbusu Oh, oh, oh 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 O bem é o meu nome do Sul, o bem é o meu nome do Sul O bem é o meu nome do Sul O bem é o meu nome do Sul O bem é o meu nome da E e fia musemana, udiena kumatunguye E fisa yu mnum kupomya Honu ni anakuchevo, misiwame chuchachiwo Agua mense, ya uu, ya uu, ya Itumimu ya mebuto Angha tea paynoi wa adст Angha tea tea chawa guzio Agha w wu, ya uu, ya uu, ya uu, ya uuva Siева pa ya ha xunggi E nia unina, e tunisuo E yabamuana, aumewana Asemina jimusua, unio, kamafuo E yefie musemana, unia kawa kumatuoyem E vise ya wanyam kupovia Ono ni anakuchemo, nisi omejijuajiwo Aماji sa yewuunie, yewuunie To mi yayamuto, e yewui To mi yayamuto, aumniayeti To mi yayamuto, aumniayeti To mi yayamuto Se eu achar você O que eu vou é difícil Ele é fíbeu Sou vento e te adiou Sou vento e te adiou E aí, é a fiba mais Soube-te-te, ó Wai worry, sede Unisube-te, ó Soube-te, ó Nia, ya, ya Tumibu ya bemudo Nia, ya, 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 ya Tumibu ya bemudo Bebo, Bebo, Yesu, Bebo, Bebo, Goodyta Bebo, Bebo, Yesu, Bebo, Bebo, Goodyta Amasa inye, Inside of Periba Osaje fo, Okumu, Okufu Uwa wendi, Uwa niya samaysa Uwa wakita, Uwa niya samaysa Fuwa, Embradi sewo, Ejei, Tutum sewo Bebo, 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 Goodyta Amasa inye, Inside of Periba Osaje fo, Okumu, Okufu Uwa wendi, Uwa niya samaysa Uwa wakita, Uwa niya samaysa Fuwa, Embradi sewo, Ejei, Tutum sewo Bebo, 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 Goodyta Beppo, Bebo Ruthita Beppo, Bebo Ruthita Beppo, Bebo Ruthita Música Amém.